O programa Cidades tem o apoio cultural da Loja Zarur. A Loja Zarur já está com novidades nas sessões feminina, masculina, infantil, cama, mesa e banho. Tem também uma variedade em calçados para deixar você e sua família aquecida na nova estação outono-inverno 2021. Loja Zarur, onde você encontra tudo o que precisa para você e toda a sua família. Rua Coronel Dulcídio Pereira, 89 Lapa, Paraná, telefone 41 3622 1374, Loja Zarur. Está entrando no ar o programa Cidades, a voz da região. Estejamos sempre prontos para as mudanças, porque a qualquer momento nossos caminhos podem surgir para que possamos alcançar nossos sonhos. Bom dia, meus queridos ouvintes! E vamos começar o programa Cidades, mais uma vez com vocês. É só seguir a gralha azul que simboliza o meu lugar. Hoje nós vamos conhecer um pouco do Parque de Carambeí. Vamos falar com Felipe Pedroso. Felipe, gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você. Eu sou Felipe Pedroso, historiador e coordenador cultural do Parque Histórico de Carambeí. Felipe, temos um desafio aqui no programa Cidades, onde você tem um minuto para convencer nossos ouvintes a visitarem Carambeí. Carambeí é uma jovem cidade com muita história. É uma cidade charmosa, acolhedora e encantadora. E ela tem início, em 1911, com a chegada de um grupo de imigrantes holandeses. Mas não é somente de holandeses que Carambeí foi feita. Imigrantes alemães, portugueses, italianos, indonésios e poloneses ajudaram a construir hoje aquilo que conhecemos como Carambeí. Eu convido as pessoas para virem a essa cidade, pois elas irão se apaixonar por tudo que aqui tem. As pessoas são cordiais e gentis e nós temos uma rica cultura para todas as pessoas apreciarem. Quem é a entidade mantedora do parque? E como foi a decisão em construí-lo? A entidade mantenedora do Parque Histórico de Carambeí é a Associação Parque Histórico de Carambeí, que deu início às atividades em 2001. Ou seja, nesse ano estamos completando 20 anos de atuação. A ideia de construir um parque histórico surgiu das próprias famílias de imigrantes holandeses que tinham o objetivo de manter viva sua cultura e seu legado. Dessa forma, deu-se início ao que conhecemos hoje como Parque Histórico de Carambeí. Como é o seu funcionamento? O parque hoje, nesse momento, está aberto. Ele funciona de terça a domingo, das 10 horas, das 17 horas. No entanto, vai depender muito dos decretos municipais e estaduais. Então, sempre que pretender fazer uma visita ao museu, é sempre bom dar uma olhadinha em nosso site, que é a phc.com.br, para ver qual é o decreto em vigor. Felipe, como estava o movimento de visitantes antes da pandemia? E como está nesse período? O movimento do Parque Histórico antes da pandemia era um movimento de visitantes muito intenso. Tanto é que nós figurávamos entre a listagem dos 100 museus mais visitados do Brasil e estávamos na listagem dos 5 museus mais visitados do Sul do Brasil. A pandemia, obviamente, afetou todo o nosso funcionamento. Hoje, nós trabalhamos com 50% da nossa capacidade e com o distanciamento de todos os protocolos exigidos. Felipe, nosso programa está num horário propício, pertinho da hora do almoço. Gostaria que você falasse das maravilhosas tortas holandesas. As tortas holandesas e a confeitaria holandesa em geral, com certeza, é um grande chamariz de turistas para a Carambeí. Não tem como vir a Carambeí e não provar dessas delícias. Eu recomendo para que consumam a Apfel Tarte, a torta de maçã, a Spekulast Tarte, a torta de especiarias, ou qualquer outra torta que tenha surgido dentro da cultura dos imigrantes holandeses em Carambeí. É sempre bom recebê-los e, com certeza, vai ser uma saborosa visita. Felipe, muito obrigada pela participação do nosso programa. Você está ouvindo o Programa Cidades, a voz da região. O Programa Cidades vai até Tijuca do Sul para conhecer o Recanto Saltinho e falar com a Jane de Senha. Jane, fala um pouquinho de você para nós. Olá, pessoal. Sou Jane de Senha, administradora do Recanto Saltinho, em Tijucas do Sul. Jane, você tem um minuto para convencer os nossos ouvintes o porquê visitar Tijucas do Sul. Aliás, o Márcio me contou que teve muita importância na Revolução Federalista de 1893. Tijucas do Sul é um município da região metropolitana de Curitiba, é um município associado da Aditur Rotas do Pinhão e possui muitos atrativos, principalmente naturais e culturais, como a Rota Rural Sérgio Zerdli, o Pico do Araçatuba e o Recanto Saltinho, entre outros. Jane, de onde veio a ideia do Recanto Saltinho? Conta para nós por que ele foi construído e hoje, o que ele oferece? O Recanto Saltinho foi idealizá-lo pelo senhor Tito Gava na década de 70, mas ele só foi aberto ao público no início da década de 80, quando o seu Tito resolveu ajudar na construção do Hospital do Tijucas do Sul. E desde então, o Recanto Saltinho se tornou o principal atrativo turístico do município, principalmente por causa da Cachoeira do Rio da Várzea, muito bonita e de fácil acesso, então as pessoas gostam muito de vir visitar o parque para curtir mesmo essa beleza natural. Hoje em dia, o Recanto Saltinho é um camping turístico, e além de acampar, as pessoas também podem vir só passar o dia, fazer piquenique, degustar umas comidas bem gostosas no restaurante do parque, que é em frente à Cachoeira, e vir, na realidade, passar um dia diferente e visitar um lugar onde a natureza foi abençoada. Jane, você já foi presidente da Detour, a Rotas do Pinhão, né? Queria que você falasse da importância da união dos municípios e empresários da região para o desenvolvimento sustentável do turismo. Sim, já fui presidente da Detour Rotas do Pinhão, que é uma instância de governança que reúne todos os municípios da região metropolitana e empresários que trabalham com o turismo. O Paraná, ele é dividido em 15 regiões turísticas, uma delas é a nossa Rotas do Pinhão. Então, por que ela existe? Porque é muito importante a gente trabalhar juntos, um dando ideia para o outro, um dando força para o outro, fazendo ações que englobem toda a região, né? Principalmente agora, nessa época da pandemia, a gente vai ter que dar as mãos e trabalhar todos juntos para a retomada do turismo, porque foi a área mais impactada por causa da pandemia. Muitos atrativos turísticos ficaram fechados, muitos restaurantes turísticos fecharam, muitos nem vão abrir as portas novamente. Então, precisamos nos unir, precisamos trabalhar juntos. Eu até convido os municípios que ainda não são associados a Rotas do Pinhão, que venham, venham se associar, venham se unir a nós, para que todos juntos consigamos fazer com que o turismo volte a acontecer nos nossos municípios e que os empresários retomem a sua vida dentro do turismo. O Recanto Saltinho está atendendo somente com reserva antecipada, que deve ser feita pelo WhatsApp, tá? Então, visitem nosso site, recantosaltinho.com.br e venham nos visitar. Agora, por causa da pandemia, é bom sempre vocês se informarem se o parque vai estar aberto ou não. Eu gostaria de agradecer pela oportunidade ao Programa Cidades e parabenizá-los por essa iniciativa de incentivar o turismo da nossa região. Abraços a todos. Você está ouvindo o Programa Cidades, a voz da região. Agora vamos ter um bate-papo com Calil Assade. Olá, eu sou Calil Assade, escritor e especialista em História do Paraná, coordenador-geral da UNILT, Universidade Livre do Trupeirismo. Calil, você vai ministrar um curso de História do Paraná aplicado para guias de turismo e professores. Fala para nós desse curso e da sua importância em relação ao turismo. A história do Paraná é tão rica quanto a história do Brasil. Desde o século XVI, das suas primeiras décadas, nós já temos a ocupação de espanhóis e portugueses em nosso território. A briga pelo Tratado de Tordesilhas, o tropeirismo rasgando o Brasil meridional e consolidando o domínio português. A grande explosão intelectual, os atrativos culturais, os atrativos naturais. Todos esses serão tema do nosso curso. O curso de História do Paraná aplicado para guias de turismo e professores traz um olhar específico para os trabalhadores do turismo e da educação. Iremos passear por toda a nossa história, mas com um olhar, com um enfoque objetivo para que sejam elaboradas aulas, para que sejam elaborados roteiros, em cima, usando a história como um grande argumento. Será para muitos uma novidade, para outros uma reciclagem, mas, sobretudo, o curso vem trazer uma reciclagem que há mais de 20 anos não era feita por alguma instituição. Por meio da UNILT, da Universidade Livre do Tropeirismo, nós estamos promovendo este curso, que será de grande valia também para a comunidade em geral interessada. Queremos que a nossa história seja divulgada e que seja propagada para todos aqueles que vêm nos visitar, sejam do Estado ou sejam de qualquer lugar do país e do mundo, de uma forma correta, de uma forma que não se sobreponham as hipóteses, as lendas, e que se sobressaia, sobremaneira, a história tal qual, como é e como deve ser contada. Você está ouvindo o programa Cidades, a voz da região. Hoje vamos falar com a doutora e diretora teatral, Karine Xavier. Bom dia, Karine. Tudo bem? Tudo bom contigo? Espero que sim. Aqui quem fala é Karine Xavier. Eu sou teatróloga do IFPR Campus Curitiba. Eu sou a diretora e idealizadora do Núcleo da Sena IFE. Karine, o que é o Núcleo da Sena e o que ele faz? O Núcleo da Sena IFE é um projeto de extensão universitária do Instituto Federal do Paraná, Campus Curitiba e Campus Colombo. Ele surge da necessidade de ampliar o gosto da arte de dramatizar, tanto dos acadêmicos que estão envolvidos ativamente, como a comunidade institucional e a não institucional da região, tendo como base a experimentação processual cênica, enfatizando o caráter formativo, estético e a aprendizagem do teatro nos mais diferentes níveis de conhecimento. E aí abraca até vários âmbitos de ensino, né? Vamos receber durante esse ano, em outras possibilidades, alguns convidados das artes cênicas. Aí eu já vou estar falando um pouco do primeiro sequício de vivências cênicas. O Núcleo da Sena, ele é um grupo de teatro que desenvolve várias peças e esquetes cênicas. Com a pandemia, a gente está desenvolvendo práticas online, onde nossos encontros é para discutir ou até novas possibilidades, né? Onde a gente faz pequenos vídeos, leitura dramática. E aí vai de acordo com o grupo que está participando. Se você ficou interessado em participar do Núcleo da Sena, nesse momento ele está online. Pode entrar em contato comigo ou até com a rádio para maiores informações. Você poderia nos falar do curso e quando terão outros? Com relação ao primeiro circuito de vivências cênicas, ele está acontecendo durante o ano letivo de 2021. Nesse primeiro encontro, a gente vai falar sobre a prática técnica do Teatro do Premito, onde vai estar sendo proposto para os participantes jogos cênicos do Augusto Boalco. Sim, vamos ter outros encontros. A ideia é que a gente tenha pelo menos um em cada mês até o final do ano de 2021. A gente já tem uma proposta de fazer palhaçaria, temos também de teledramaturgia, onde a interpretação cênica na dramaturgia do cinema, também tem sobre narrativas, contos narrados, e assim se o público também pode até solicitar alguma vivência cênica que vocês acham que é interessante. A gente está pensando em ter mais cursos e esses cursos podem ser mini cursos. A gente está, daqui a uns dias a gente vai estar lançando o curso FIC, onde vai acontecer sobre técnicas teatrais, que vai ser abordagens sobre The Crew, Merrill, Stanslowski, Augusto Boal, e assim, palhaçaria. Aí vai ter uma abordagem mais específica para quem quer se atualizar e está sempre à disposição até para ter o seu currículo melhor, né? Daí vai ser o curso FIC. Também vai ter o curso FIC sobre a vivência artística no ambiente escolar, que vai ser voltado para professores do ensino fundamental, estudantes que queiram se conhecer um pouco mais sobre como ensinar a arte cênica e a arte visuais para os seus aprendizes. Além disso, assim, vai acontecer mais para o final do ano o Cine Adolescente aqui do IFPR. Nesse ano, o primeiro vai ser fechado, onde só os estudantes vão poder encaminhar os seus pequenos vídeos. Mas a possibilidade do próximo ano, a comunidade toda enviar pequenos vídeos, até dois minutos de uma interpretação, de uma cena, como vocês quiserem. Até eu sei que aí na Lapa, as pessoas são bem articuladas com relação ao cinema e vai ser um orgulho até, mais para frente, estar recebendo essa possibilidade também. Bem, eu agradeço de coração de estar falando com vocês, muito obrigada, é um momento prazeroso. E assim, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre alguma técnica teatral ou quiser compreender algo que a gente pode estar auxiliando, é só entrar em contato. Carine, muito obrigada pela sua participação aqui no Programa Cidades. Você está ouvindo o Programa Cidades, a voz da região. Estou aqui com a Cristina Scheid, da Ilha do Mel, e queremos saber, Cristina, como que era a ilha quando você chegou lá? Quando eu vim para a ilha em 1980, pela primeira vez, a ilha não tinha nada, não tinha luz, a gente vinha de Bateira, que eram uns barcos abertos, tipo um canoão, a gente tinha falta d'água. Nossa, era uma aventura, era uma delícia, pouquíssima gente. Você ia daqui de casa até o mar de fora, não tinha uma construção nada. Era uma delícia. A gente vinha para cá para fazer caça submarina, vinha em todos os feriados, férios, fim de semana. Tinha uma turminha aqui tocando violão aqui, outra ali. E se você quisesse comer um chocolate diferente, tinha que trazer, porque aqui não tinha. Coca? Era só quando o seu Armando, que era o dono entrepoço de pesca, ia para Paranaguá buscar gelo, ele trazia. Então, assim, era outra vida, mas era bom demais, bom demais. E em 90, eu tinha um problema de saúde, e eu resolvi ficar morando na ilha. E aí foi uma delícia. Eu acabei transformando a nossa casa em pousada, coloquei sete belichos na sala, três belichos em cada quarto, uma cama de casal no outro quarto, fazia o pão, o bolo, servia aqui, e eram cinco estrelas aí. Ou então eu ficava de barraca, ou em casa, assim, de pescador. Mas... E assim começou. Daí foi crescendo, eu fiz uns quartos lá na frente, depois eu fiz uns quartos atrás, e por último fiz uns quartos na lateral, e isso já faz 21 anos. Já estou há 31 anos com a pousada. Então foi um trabalho de muita dedicação, muito amor, muito sacrifício, porque na ilha tudo é muito trabalhoso. E estamos aí cumprindo a missão de bem atender os nossos clientes, que se tornam nossos amigos. Cristina, soubemos que você ajudou muito a melhorar as condições da Ilha do Mel e auxiliou muitas outras ilhas em relação às pousadas. Fale pra nós. Como eu disse, a ilha não tinha luz, nem água. A água até hoje, a nossa água é coletada, e tem alguns postos, ela é tratada e distribuída. E quando conseguiu trazer a luz pra ilha, aí a Coppel tinha um problema, porque ninguém queria ceder um pedaço do terreno pra poder pôr os cabos, a toda a instalação. Então, nós cedemos uma parte do nosso terreno lá na frente, uma parte nobre, e a Coppel fez toda a instalação pra atender Ilha do Mel, Ilha das Pés, Super Agui, e já estamos com isso há mais de 20 anos, né? Graças à luz, nós pudemos ter ventilador, que foi uma benção, freezer, geladeira, essas coisas todas que a luz daria conforto, né? Hoje em dia, ter ar-condicionado. E aqui também, no nosso terreno, tem a internet, que a gente conseguiu com um amigo da Coppel, que traz a internet pra cá há muitos anos já. Não é uma super internet, mas é o que nos atende há muito tempo. A gente tenta melhorar, a briga e tal. Estamos aguardando que a Coppel nos ajude a trazer a fibra pra todo mundo. Eu agradeço imensamente o convite do programa Cidades, onde eu pude contar um pouquinho da história, assim, mas vai ser um prazer receber vocês e contar a história completa e mostrar como começou tudo aqui. Tá bom? Um abraço e uma saúde para todos. Muito obrigado pela sua participação. O programa Cidades tem o apoio cultural de Barbarã, o melhor do sul do mundo e restaurante Espaço Único, preparado para receber você e sua família na histórica Cidade da Lapa. E agora vamos chamar a nossa chefe de cozinha, Cissa. Olá, ouvintes. Sejam bem-vindos ao programa Cidades. Eu sou a Cissa e mais uma vez venho apresentar uma receita. Dessa vez vou falar de uma sopa creme que aprecio muito. Com a chegada do outono, as sopas logo voltam às mesas. Da clássica canja ao caldo de legumes. São refeições práticas e completas e podem ser enriquecidas com muitos ingredientes. Escolhi para hoje a sopa de abóbora cabuchá, enriquecida com alecrim e linguiça defumada, o que a torna deliciosa e reconfortante. A abóbora cabuchá, além de versátil em várias preparações na cozinha, é rica em vitaminas A e C e os minerais potássio e magnésio. Então vamos à receita. Meia abóbora, meia cebola grande, um dente de alho, uma linguiça defumada picada em cubos pequenos, um pouco de azeite de oliva, um talo de alecrim fresco ou então desidratado. Sal e pimenta a gosto. Refogar a cebola e o alho no azeite e deixar dourar. Adicionar o alecrim e a abóbora picada em cubos sem casca, refogando até amolecer. Cubra com água e quando estiver bem cozida, bata no liquidificador para obter um creme bem homogêneo. Volta ao fogo e adicione um creme de leite. Doure a linguiça e acrescente ao creme. Deixar cozinhar mais uns 5 minutos e servir bem quente. Com essa receita, me despeço agradecendo a audiência e desejando a todos uma boa semana. No Paraná No Paraná No Paraná Meus queridos ouvintes, o programa Cidades desta semana está chegando ao fim. Mas lembrando que ele está disponível no portal www.turpr.com.br Onde você também encontra a TV Tour Paraná e as matérias sobre turismo, gastronomia, cultura e muito mais. Fiquem com Deus e até a próxima semana. Que tem histórias pra contar Suas belezas, rios e serras por certo vão me encantar No Paraná No Paraná No Paraná No Paraná No Paraná No Paraná